Bom dia, gente! 10h38, estamos aqui no Planalto, já começando a semana agitada. Vocês estão lembrados que semana passada estávamos em Nova York no evento da ONU e, paralelo a esse evento, a gente realizou um grande evento, todos pela Amazônia. Fizemos um trabalho lindo na Times Square e levamos o navio amazônico para o Central Park. Esse evento vai passar hoje às 22h50 no Multishow. Então, é esse o recadinho que eu queria deixar aqui para vocês. Foi um evento lindo, até eu falei. Olha só! Esse é um momento histórico e urgente de nos colocarmos ao lado daqueles que protegem e lutam pelo nosso futuro. E o futuro é agora! Foi muito legal! Então, se liguem, gente! Quero todo mundo ligadinho hoje acompanhando Pororocas 22h50 no Multishow. Um beijo, boa semana para todo mundo!